O concurso Pemerge está com as etapas em andamento, etapas que são cruciais para você aí que quer passar, você que quer ser aprovado, não pode marcar bobeira, todo cuidado é pouco e os invejosos, o que eles mais querem é que você caia, que você seja reprovado, seja eliminado do concurso. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto do concurso Pemerge Soldado, edital 2023, senta o dedo no like, ativa as notificações, vai chamar geral. Pessoal, eu participei do concurso Pemerge duas vezes, 2009 e 2010, poxa sim, dois anos assim consecutivos, é mesmo? Sim, teve uma época que Pemerge era anual, não tinha esse hype, tinha hype, mas era mais fácil a condução, hoje em dia a procura é maior, óbvio, devido a tecnologia, Pemerge o avanço das redes sociais, isso faz com que o concurso tenha essa procura, esse forte interesse de candidatos. Pois bem, eu fiz em 2009, não passei, fui estudar errado, 2010 estudei um pouco mais certo, mas hoje em dia vi também que minha preparação foi errada, porque eu quase caí na redação, passei raspando na redação, a prova legítima foi até bem, aí eu fiz em 2010. Até então, ninguém sabia de nada, exceto o meu irmão que descobriu, né, no dia que eu fiz o concurso da Pemerge, o bairro inteiro lá, né, então a gente tinha amigos em comum, e também falei com minha digníssima, minha digníssima também sabia, e me deu total apoio, né, me deu total apoio. O tempo foi passando e falei pra todo mundo, aí que fiz a cagada toda. Antes também de falar aqui, me aprofundar, né, no que aconteceu, é, o culpado de tudo sou eu, a reprovação foi eu, né, isso aí falando pra todo mundo, principalmente em trabalho. No trabalho, tinha pessoas que queriam entrar na Pemerge, falavam, pô, meu sonho ia entrar na Pemerge e tal, certa vez eu falei pra uma pessoa, falei, pô, eu passei no concurso, tô nas etapas, e começou a falar um monte de bobagem, isso não é pra você não, é perigoso, se você não aceitar lá, ó, a propina, vão te levar pro mato, vão arrear suas calças, assim mesmo, pessoal. E familiares também, né, descobriram, né, falaram também um monte de bobagem, não, sabe como é que é a realidade, sabe que, né, não dura muito tempo, é linha de frente, é perigoso, todo mundo sabe da realidade do Rio de Janeiro, todo mundo sabe, né, não é surpresa pra ninguém, quem é daqui sabe, mas eu sabia dos riscos e eu segui em frente, né, e isso começou a pingar na minha família, né, começou a respingar na minha família, né, e, assim, pô, que é minha filha criança, pai, isso vai ser polícia, não sei o que, aquela coisa toda, mas o erro foi meu, né, tem que tomar cuidado, não só ouvir bobagem de gente de trabalho, mas também pessoas de fora, porque todo mundo ficou sabendo, eu que ia ser polícia, né, falava um monte de besteira, pessoal, falava um monte de besteira. E o que que eu quero passar, qual é a mensagem aqui? Bom, se você tá no concurso, fala pra ninguém, né, no final das contas eu tava indo pro psicológico, ou seja, coisa, não vou, tava com tanta pressão, né, falei, eu vou desistir, chega, não quero saber de nada mais não. Mas você que tá nesse concurso, você que tá fazendo sigilo total, ninguém precisa ficar sabendo, ninguém precisa opinar, porque, assim, o autor de tudo isso é você, pessoal, você que é o autor da sua história, não as pessoas, quem decide é você. Não deixe as pessoas decidirem e se intrometerem na sua vida. Se você chegou onde você está, você é o principal responsável, você é o principal responsável. Ninguém precisa saber que você está envolvendo com o supermercado. Cuidado, muita gente fala assim, você tá acima do peso, você tá acima do peso, não vai conseguir puxar barra, você nem sai do lugar falando essas bobagens, sabe, não fala, cuidado, pessoal. Não sai do lugar, e a viatura não vai nem andar, você é tão pesado, né, você é tão pesado que a viatura não vai nem andar, é assim que o pessoal fala, entendeu, um monte de besteira. Confia também, você que está nos excedentes, vai chamar geral, talvez você está ouvindo um monte de besteira, pô, me falaram que não vai chamar, vai chamar sim, vai chamar sim, quando eu falo acontece. Todos os concursos da PEMERG, todos os concursos, chamaram, pessoal. E esse concurso da PEMERG tem muita gente envolvida, gente grande, autoridades parlamentares, autoridades também, da própria PEMERG, que é interessante pra PEMERG aumentar o efetivo, né, qual o comandante que não quer ver o seu batalhão lotado? Isso é bom pra todos, pra vocês policiais, por quê? A escala fica melhor, não fica sugada, o policial vai ter uma folga mais dias, né, vai estar equilibrado, o soldado vai poder ter mais tempo com a família, vai ter uma qualidade de vida mais elevada, é tudo isso, né, e quem não quer isso na PEMERG? Mas pra isso precisa de vocês, vocês aí que estão nos excedentes, então confia, pessoal. As negociações estão em andamento, teve há pouco tempo a reunião lá na LERG, pra tratar desse assunto, soltou na mídia, saiu no jornal extra, a sociedade tá vendo tudo isso, pessoal, e isso atende até questões de interesse público, né, isso atende a questões de interesse público, a sociedade, quem não quer ver, você acha que a sociedade não quer ver viaturas circulando aí pela cidade, quem não quer ver uma viatura da PEMERG parada em frente de sua residência, quem não quer ver, né, então, gente, calma que sua hora vai chegar, tá bom? Acredite. Mas, ó, vai estudando, vai se preparando, tem vários editais que vão sair, editais esses aí que recomendo você estudar, vai sair de gás, se você tiver vocação, vale a pena, polícia penal, se você tiver nível médio, nível superior, você faz, se você tiver vocação, vai ter o Ministério Público do Rio de Janeiro, não é área de segurança pública, mas você atende aos requisitos, faça também, né, se você é da TI, vamos ter TJRJ também, ano que vem, 2025, você se inscreveu para os Correios, os Correios, tá aí com o edital em andamento, e as inscrições também, né, as inscrições estão abertas também, vale a pena, pessoal, então, não, acho que agora me deu branco entre os Correios, hein, os Correios me deu branco, mas, se você se inscreveu nos Correios, faça, corre com o concurso dos Correios, se você se inscreveu, faça, não deixe de fazer, tá bom, gente, é isso, tá, a gente vai se falando aí sobre concursos públicos, deixa o like nos comentários, até o próximo vídeo, vou nessa, fui.